Moço, moço, me ajuda, eu fiquei assaltada, moço, me ajuda, tira, me ajuda, me presta sua blusa, só pra retampar e eu não posso ficar assim, ficar com a *** aqui, você pede pra me encontrar, você pede pra eu te encontrar aqui na praça, eu chego, você tá com a ***, hoje aí, não entendi, o *** foi assaltada, o problema dela, você tava assaltada, é esse o encontro que você marcou comigo? Brincadinha, Inédita do Jogo Klebershaw, você não vai pegar a blusa dele, eu marco enquanto ele tá com ***, hoje aí, tá louco, moço, me ajuda, eu fui assaltada, me presta, me presta sua blusa, por favor, me presta sua blusa, olha como é que eu tô, o homem tirou minha blusa e a roupa de folha, por favor, me presta sua blusa, mas que palhaçada é essa aí, eu vou na ***, falaria, dois minutos já tá com qualquer *** por aí, que moço por aí assaltada, o que? Olha o que aconteceu ali, meu, o ***, você me mata, tá? Oi, João, tudo bem? Fala, dona Thaís, nossa, tô tão nervosa, você não sabe o que aconteceu, roda aí que você vai ver, moço, 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 me ajuda, eu fui assaltada, moço, me ajuda, tira, me ajuda, me presta sua blusa, só pra retampar, e eu não posso ficar assim, ficar com a *** aqui, você pede pra eu te encontrar aqui na praça, eu chego, você tá com o cara, mas que é isso? Mas ela foi assaltada. Ela foi assaltada, é o problema dela. Você tava assaltada? É esse o encontro que você marcou comigo? É esse o encontro que você marcou comigo? Você não vai pegar a blusa dele. Eu marco o encontro pra ele que tá com a blusa. Tá louco? Me ajuda, eu fui assaltada. Me presta, me presta sua blusa, por favor. Olha como eu tô, o homem tirou minha blusa e a roupa é foda. Por favor, me presta sua blusa. Mas que palhaçada é essa aí? Eu vou na f*** e falaria dois minutos e já tá com qualquer p*** por aí. Que moça foi assaltada. Que moça por aí assaltada o quê? Olha o que aconteceu ali, meu. Não tem dúvida, né? Vamos embora agora. P***, sério. Você nem paga, cara. Clicada.